Olori Xangô, ei-eu, Olori Xangô, ei-eu, Cabecilê, meu padroeiro, Traz a vitória pro meu salteiro. Olori Xangô, ei-eu, Olori Xangô, ei-eu, Cabecilê, meu padroeiro, Traz a vitória pro meu salteiro. Vai projejar, Abra o caminho pro grande Oba, É força, é poder, O Alapim, oi-oh, O Cabocô, o Cabocô, o Alapim, o Cabocô, o Alapim, o Cabocô, é pedra, Quando a justiça veda, O amor já carrega, A mulher do tambor, No vento a sedução, oiá, O verdadeiro amor, Olori Xangô, ei-eu, Olori Xangô, ei-eu, E no sacrifício de Oba, Oba Xirová. Vim aí, Cabocô, ei-eu, Cabecilê, meu padroeiro, O Alapim, o Cabocô, 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 o Cabocô. É que o justiça é, é passar o Cabocô, 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 o Cabocô. Atenção, meu Orixá, era só pra vencer, o��릴게요, era pra queimar, com seu oxê, chama pra oder corner. Bahia, naos olhos ainda estão brilhando, hoje parejados de saudade. E vou morados de felicidade Vou morar, salva o meu protetor Tanta pra saudar, vou para enxergar o machado Machado desce, o terreiro treme O chuva, quem não quer, não tem Vou morar e enxergar o que é eu Vou morar e enxergar o que é eu Também se deu, eu mato eu Traz a vitória pro meu salgueiro Eu quero a vitória